Pastor, faço surpresa na Páscoa como se o coelhinho tivesse trago o ovo para o filho. É errado? Não são crentes, não. Isso não é coisa de crente. Crente não faço, não. Páscoa não tem nada a ver com coelho e ovo, não, gente. Estão doidos? Mas você não vai com a cara porque você julga a pessoa, você não vai com a cara porque você não identifica, simplesmente. A gente não pode julgar a pessoa, ficar com preconceito. Mas normal, você tem empatia ou não para algumas pessoas, né? Pastor, existe livre-arbítrio? Vai, pula da janela aí para você ver. Só você pular que você vai ver, velho. Nós somos tudo livres, gente. Faz o que quer. Entendeu? Uai, gente, pensa aqui comigo. Vocês namorando de igreja é diferente. E quanto casar? Seus filhos vão em qual igreja? Qual igreja seus filhos vão com vocês casar? Onde vai consagrar seu filho? Em qual igreja? Olha a confusão. Confusão. Uai, lógico, não é burrice? A vida com Deus é a vida de sacrifício. A vida onde sabe um monte de várias coisas. Não tem como ser tudo o que você quer, não. Nada na vida é assim. Muito menos na obra de Deus. Pode ter certeza. Cachorro, vai para o céu. O Ado, não sei se vai para o céu não. Então aproveita o seu cachorrinho aqui. Aproveita o máximo que você pode, né? Não sei se vai para o céu não. Então, abraço ele muito aí. Beijo ele muito aí. Cada dia que passa, prepare o céu, é para lá que eu vou.